O que é o objetivo da República Federativa do Brasil? Queridos, os objetivos da República Federativa do Brasil, eles aparecem no artigo 3º da Constituição Federal. E o artigo 3º, ele traz o rol de objetivos, que vocês devem cuidar e devem guardar aí para a sua prova. E esse rol de objetivos, ele é um rol meramente exemplificativo. Por que exemplificativo? Porque eles são metas, são objetivos que o Brasil quer alcançar. Eles se traduzem em verdadeiros programas. Tipo, o Brasil está caminhando para cá, não significa que o Brasil já esteja lá. E quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? São quatro, tá? Quatro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Guardem-se as iniciais, porque ele vai formar um bom mnemônico. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Esses são os objetivos da República Federativa do Brasil. Ou seja, metas que o Brasil quer alcançar. Para memorizar e ajudar na hora da prova? Com o GAERPRO. Para memorizar os fundamentos, qual que era o mnemônico? Sociediva PLU. Aí cai na tua prova lá o objetivo e ele tenta confundir com o fundamento. Você já vai lá, opa, fundamento é Sociediva PLU. O objetivo é com o GAERPRO, pronto. Você já consegue equilibrar e matar a questão. Então, com o GAERPRO, com de construir, de garantir, erradicar, pro de promover. Com o GAERPRO. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, um dos objetivos que o Brasil tem é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Cuidado. Eles adoram trocar a palavra nacional por regional. E por que eles trocam nacional por regional? Porque no inciso 3 do artigo 3º, ele fala erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí no 3º ele troca o regional por nacional. Então, questãozinha básica de prova. Outro detalhe bacana. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a desigualdade social e regional. Então, olha só. Erradicar a pobreza e a marginalização. Só que a desigualdade é para reduzir. E aí, em prova, eles adoram colocar assim, ó. É o objetivo. Erradicar a pobreza, marginalização e desigualdade. Opa, errou. Porque ele fala erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. O quarto, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade. É com base neste objetivo aqui que o Brasil permite, por exemplo, o casamento homoafetivo. A base está aqui. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade. Exatamente porque não pode haver preconceito. Que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível. Que pessoas do mesmo sexo, por exemplo, celebre a união estável. O fundamento vem daqui. Tudo bem? Um dispositivo bem interessante. Memorizem. Não tem muito mais do que isso que geralmente cai em prova, tá? Aí é muito importante quando você estiver memorizando, você lembrar que ele está falando de objetivo. Porque às vezes o caso concreto, ele traz o caso concreto na sua prova. E aí nesse caso concreto ele vai tentar fazer você lembrar dos dispositivos da forma como eles estão no texto constitucional. Tá? Bem, estou só para tomar cuidado com esse rol aí que está tudo ok. Aqui.